Neste vídeo eu vou te mostrar como eu faço para investir no exterior, como eu dou uma olhada nos ativos disponíveis, como é que eu faço um câmbio transformando reais em dólares. Então fique comigo nesse vídeo e assista até o final e já deixa aí o seu joinha. Na atualidade, investir no exterior não é complicado, é muito simples. Eu utilizo a corretora Avenue para fazer os investimentos no exterior e a corretora é muito boa, inclusive ela tem a opção de você transformar o idioma de inglês para português. Também tem lá uma série de ativos que te dão um apoio educacional. Gosto muito de investir, para mim foi uma novidade, mas agora já tiro de letra, todos os meses eu faço os meus aportes para ter aí minha reserva em dólar. É muito importante você ter uma carteira em reais e também diversificar de várias maneiras e investimento em dólar é uma forma muito legal de diversificar. Então acompanhe comigo, eu vou mostrar a tela do meu computador, o passo a passo no investimento, veja as ações que eu vou investir hoje. Então já fica vendo aí porque você vai ver que é muito fácil. Lembrando aqui, depois se você quiser abrir conta nesta corretora, vou deixar um link aqui embaixo, um link para você abrir conta e quem abrir conta pelo link que está na descrição desse vídeo, aqui por esse link, ganha aí 10 corretagem grátis. Ou seja, grátis para abrir a conta e grátis para operar 10 vezes. Se você quiser, vai lá que eu acho que vale muito a pena. Bom, estamos aí na corretora Avenue, veja aqui que bacana, está tudo em inglês, né? Ah, Peterson, tudo em inglês não é bacana não, porque nós somos brasileiros. Tem gente aí que prefere o brasileiro, então você vem aqui nesse campo e coloca português. Pronto, já está tudo em português, agora a gente vai entender. Bom, aqui está a minha carteira, meu portfólio, parece aqui, 3.948 dólares, então é o que eu tenho investido nos ativos que eu tenho. Mas se você notar aqui embaixo, tem aqui disponível para câmbio 2 mil reais. E como é que eu mandei 2 mil reais para cá? Isso aí eu fiz através de uma transferência para esse banco aqui, o banco BEX, você manda dinheiro para cá, é muito fácil. É como fazer um TED normal de um banco para outro, é muito fácil, é um TED normal, é um TED, você faz um TED e aí aparece para você o seu saldo disponível. No caso aqui, eu mandei 2 mil reais, então vou ter que transformar esses 2 mil reais em dólar. Muita gente pergunta, ah, como é que transforma isso aí, como é que realiza o câmbio? Na própria corretora, ela dá essa opção. Então vamos pegar e transformar 2 mil reais em dólares. Eu tenho 7 dólares e 15 disponível e vamos agora fazer o câmbio. A gente pode fazer o câmbio instantâneo ou para o dia seguinte, eu sempre faço instantâneo porque eu tenho pressa de operar. Então aqui o dólar 5 reais e 50 para o câmbio hoje. Então vamos selecionar essa opção aqui. Vou te explicar aqui o que aconteceu quando eu fui realizar o câmbio. Eu queria realizar o câmbio hoje, não consegui. Aí eu estava lendo aqui por que eu não estava conseguindo realizar o câmbio hoje, que eu ia comprar as ações hoje. Aí está escrito o seguinte, olha só. Câmbio instantâneo pode ser realizado das 9 até as 2h25 da tarde. Agora é 15h49, então eu não consigo mais realizar o câmbio instantâneo. Então se caso você for realizar o câmbio instantâneo, não cometa este erro que eu cometi, que eu deixei para operar agora à tarde, então eu não consigo mais câmbio instantâneo. Eu devia ter operado até as 2h25. Agora são 3h49, então acabei realizando o câmbio para o dia seguinte. E aqui você pode ver que saiu meus 2 mil reais do Brasil e chegou 371 dólares lá nos Estados Unidos. Mas esse câmbio aqui ficou para amanhã, tá bom? Então vamos ver aqui que só amanhã vai estar liberado esses 371,08. Bom, então a ação que eu vou comprar, vou simular a compra agora. Mas amanhã, o que eu for simular agora, eu vou fazer amanhã. Porque meu câmbio não deu horário, então eu vou só simular para você ver em quais ações que eu vou investir. Bom, eu vou investir nessa daqui, na Amazon. O código dela está aqui e dentro aqui da corretora a gente consegue ver um gráfico da Amazon. Por que eu vou investir em Amazon? Porque é uma empresa que está se valorizando. Se você pegar o gráfico aqui, de março, 30 de março, veja que a Amazon estava custando 1.951 dólares. E veja que só valorização aqui, na data de hoje aqui a ação 3.000 dólares e 12. Então por esse histórico de valorização, a Amazon é uma ação que eu vou botar na minha carteira. Então como é que eu vou comprar? Eu vou comprar a mercado, então pode deixar aqui mesmo a mercado. Aí você pode operar pela quantidade ou pelo valor. Eu tenho 300 dólares de poder de compra que eu vou comprar amanhã. Hoje meu poder de compra é apenas 7,15 dólares. Então amanhã eu poderia comprar, por exemplo, 100 dólares. Então veja aqui, eu colocaria 100 dólares e apareceria quantas, a quantidade de Amazon que eu ia poder comprar. É 0,03, todo esse número aqui. Tudo isso aqui é o que eu vou comprar com 100 dólares. Então só clicar em comprar e ele já vai executar essa ordem. Vou fazer uma ordem real aqui, só para vocês verem, mas meu poder de compra é 7,15 dólares. Então vamos fazer aqui para você entender o mecanismo e amanhã eu farei isso daqui com as outras ações que eu vou mostrar a simulação. Então o que eu vou fazer agora é real, porque eu tenho 7 dólares e eu vou gastar esses 7 dólares. Gastar não, investir. Então eu coloco 7 dólares aqui. Bom, 7 dólares. Então veja aqui. Ordens a mercado podem ser enviadas às 10h30 às 5h. Então vamos enviar aqui uma ordem a mercado. Eu registrei 7 dólares, mas aqui aparece 6,95 porque tem alguma taxa aqui que não está aparecendo agora. Mas vamos comprar realmente aqui Amazon. Veja aqui que minha posição atual de Amazon é 0,34. Vamos fazer essa ordem aqui de compra. Ordem real. Vou executar agora. Aparece aqui ó, compra de Amazon, sua ordem foi executada há poucos segundos. Então se você reparar aqui mudou. Depois você volta o vídeo e você vai ver que mudou aqui a minha posição de Amazon. E também mudou aqui o meu poder de compra, que agora eu tenho 23 centavos de dólar. Então eu tenho 23 centavos de dólares, acabei comprando Amazon. Então isso aqui foi uma compra real, comprei Amazon. Agora vamos ver qual outra ação que a gente pode comprar. Aí você pode vir aqui por operação, você clica. E tem aqui algumas ações que eu estou gostando. Vamos ver aqui uma outra que eu vou comprar. Netflix, não, Google. Vamos comprar a ação da Google. Então clicando aqui. Aí aparece aqui também o quadro da Google. Ela aparece como Alphabet, é Alphabet, mas é Alphabet Inc. Então quando você se deparar com essa ação Alphabet, é a Google, que está custando hoje 1.495 dólares. Então veja que acompanhando esse gráfico dá para perceber também que a ação se valorizou. Aqui ela caiu, porque teve a crise mundial de saúde, afetou todos os mercados, inclusive a Nasdaq. Então, mas já está recuperando hoje 1.495 dólares. É bastante dinheiro, então 1.495 dólares é muito dinheiro, mas você pode registrar uma ordem no mercado e a quantidade. Por exemplo, se você tiver apenas 50 dólares, você coloca aqui 50 dólares e só clicar aqui em comprar. Clicando em comprar, a ordem já é executada na hora. Beleza? Então amanhã eu vou comprar 100 dólares de Google. Bom, por que eu vou comprar Google? Porque eu acredito que o Google tem muito ainda a crescer. É uma ação que se destacou muito. Então amanhã vou comprar 100 dólares de Google. Só colocar 100 dólares aqui e apertar comprar. Então vou comprar 100 dólares de Amazon e 100 dólares de Google. Vamos ver aqui qual que eu vou comprar também amanhã. Eu vou dar uma olhada na minha carteira. Depois vamos ver aqui quais foram as ações que mais valorizaram. Para você ter uma noção. Amazon teve essa valorização aqui de 391 dólares. Também estou com valorização na Google. Johnson & Johnson também está valorizando. Só a Coca-Cola aqui, que por enquanto não está com valorização. Na Coca-Cola eu estou com, digamos assim, entre aspas, um prejuízo de 15 dólares. Mas aqui também temos a Stone com valorização. E essa aqui também está indo bem. A XP. XP teve uma... Estou ganhando aqui 283 dólares. E esse daqui é um ETF também que eu estou ganhando. Então minha carteira está boa. Está bem legalzinha a minha carteira. Então para amanhã eu acho que eu vou investir na Johnson & Johnson. Então aí você vai em operações. Aparece aqui já algumas ações. Se você quiser investir em alguma ação que não aparece aqui, você pode acrescentar. Basta clicar aqui e digitar o código. Tem que saber o código. Vamos comprar Amazon. Aqui são ETFs. Se você quiser comprar algum ETF, tem essas aqui. Mas amanhã eu vou comprar Johnson & Johnson. Vamos ver aqui como é que está a Johnson & Johnson. O código dela é JNJ. A Johnson & Johnson não está tão boa aqui quanto as outras. Se você parar para ver o gráfico. Mas é uma ação que eu acredito também que tem um histórico muito bom. Então Johnson & Johnson é um pouco mais barato que as outras. Olha, 143 dólares. Então daria para comprar mais um pouco aqui. Vamos comprar aqui agora em quantidade só para você entender. Então se você quisesse comprar quantidade 1 de Johnson & Johnson, você pagaria o valor aqui, 144 dólares e 46. Clicando no botão comprar, você compraria. Bom, então você viu que é muito fácil investir no exterior e com pouco dinheiro. Não precisa de muito dinheiro. Principalmente aí com essas corretagens aí que abaixaram e as 10 primeiras de graça com o link aqui na descrição. Sou o Peterson Siqueira e te vejo no próximo vídeo. Música Música